A Rei dos Coins tem os melhores preços do mercado. Compre gemas e benção da Lonova com desconto agora, utilizando o meu link que está na descrição do vídeo. Já tem artefato pro seu K'nichi? Já, já tem, já tá completa a minha build aqui, eu acabei de... Tô terminando de farmar aqui pra arma dele, mas eu já tô com a minha... com os meus itens aqui. Não estão perfeitos ainda, mas já tá mais ou menos, já tá bonzinho, na verdade. Eu deixei aqui na Eula, porque a Eula tem um ataque base parecido com o do K'nichi, e a Eula é 5 estrelas e acende dano crítico, então ela é bem parecida com o K'nichi, e usa espadão, né? Então eu vou usar a arma do K'nichi, que tem o mesmo ataque base dessa, 741, e no substato ela dá 11 de tache. Então é só eu adicionar 11 de tache nos atributos, que vai ser bem parecido com o do K'nichi. Com os artefatos que eu vou estar usando, Códice de Obsidiana. Os talentos do meu K'nichi vão estar 1, 9 e 9, né? Que o auto-ataque serve pra nada. Eu vou colocar 1, 9 e 9, não vou gastar coroa a princípio. E os artefatos são os seres daqui, ó. É o que tem, né? Eu queria que fosse, em vez de proficiência, queria que fosse ataque ou recarga, queria. Ia ser bem melhor, mas é o que eu tenho. É praticamente os itens que eu estava ocupando pra Moalane aqui. Isso aqui é muito melhor na Moalane do que no K'nichi daqui. Porque a Moalane usa vida e usa proficiência. Já o K'nichi não usa proficiência, e o K'nichi precisa de um pouco de recarga, né? Pra dar o ult. E porcentagem de ataque pra ele é bom. Aí a pena vai ser essa aqui, ó. Tá bem ruinzinha. Inclusive, acho que é o item que mais eu preciso melhorar, né? Que só tem uma taxa e um dano. Não tem recarga, não tem porcentagem de ataque. Essa ampulheta aqui que eu consegui fazer de ataque, ó. Ela tá com 3 de taxa e 27 de dano. Dá uns 35 aí de CV. Novamente aqui, ó. Não tem recarga, né? Proficiência aqui inútil pro K'nichi, praticamente. O K'nichi eu vou usar esse aqui, que é um dos meus melhores K'nichi. Ele tá muito, muito bom. Ele tá com 47 de CV, né? Pra vocês que não perceberam aqui, não é 7 de taxa e 20 de dano. É 7 de dano e 20 de taxa esse K'nichi aqui. E podia ter recarga, infelizmente não tem. Ou seja, tô com pouquíssima recarga, né? Tô precisando de recarga. E por último aqui a coroa. Essa aqui foi a melhorzinha que eu consegui até agora. Ela veio com taxa e ataque. Procou 4 ataques. Ou 3, não lembro. Acho que foi 4 ataques aqui. Não, 3 ataques, sei lá. É, enfim. Aí não tem recarga também. Então, no final das contas, aqui o... Meu K'nichi vai ficar por volta de 2.200 e alguma coisa de ataque. A proficiência tá muito alta. Ele não precisava tanto, né? Podia ser menos proficiência pra ganhar mais recarga. A taxa crítica tá 49. Se for contar com a taxa da arma, que dá mais 11, vai pra 60. Contar mais o artefato que dá 40, vai pra 100. Então, meu K'nichi vai ter 100 de taxa crítica e 215 de dano crítico. O que é um status ok. Até dá pra melhorar. Tá bom, assim, né? Mas dá pra melhorar bastante, inclusive. Porque... Vocês viram, né? Nos artefatos dá pra melhorar bastante. E recarga zero. Então, eu preciso urgentemente melhorar a recarga do meu K'nichi. Pelo menos pegar um 120, 130. Acredito que já dá pra dar ali, né? Tá faltando bastante recarga. Eu ainda tô farmando ali... Todo dia eu farmo, né? Esse set aqui, o Códice de Obsidiana. Pra ver se eu consigo aí uns itens melhores. Pro K'nichi, pra todo mundo, né? Que usa esses sets. Todos de Natron provavelmente irão usar. Moalane usa. Kashina usa. Shilonen usa. K'nichi usa. Todos vão usar, praticamente, né? A Mavuica provavelmente vai poder usar também aquele outro lá. O de suporte. Então, eu vou continuar farmando esse set aqui. Porque, né? Temos muito espaço aí pra melhorar nesse K'nichi. Mas, no geral, eu acho que ele vai estar... Ok. Vai estar bonzinho até, né? Bonzinho até. E, em questão de time. O meu K'nichi, eu provavelmente vou testar ele aqui junto com a Emily. Aqui. Dá pra usar na Hida também, né? Mas, a princípio, eu vou usar a Emily. E o Bennett tem que ter, tá, gente? Quem for pegar o K'nichi... Mano, é obrigatório você usar o Bennett junto. Porque o Bennett é o personagem que mais combina com ele. É o disparado, o personagem que mais combina com ele. Porque o K'nichi, pra quem não sabe, ele é baseado em reações de burning, né? Queimadura. Então, você tem que ter um Pyro no seu time, pra poder, ali, você atacar mais vezes, né? O porradão dele lá, o e-combado lá. E, pra isso, o burning ajuda muito. Inclusive, também, pra arma do K'nichi funcionar melhor. Ela funciona melhor se tiver burning. E, tem muitas coisas. E, também, se você tiver usando o set de burning, né? Vai ser uma opção muito boa pra ele, né? Usando junto com o Bennett aqui. Além do buff que ele dá, que é incrível, né? O buff dele é absurdo. Aí, um Dendro a mais é... Tipo assim, dá pra usar, mas não é necessário, assim, sabe? A proficiência... Aqui, a ressonância elemental não ajuda tanto, porque ela dá proficiência. Ela dá proficiência, o que não é muito útil pro K'nichi. Mas, assim, ajuda na recarga dele, né? Ajuda a fazer mais reações de burning e tal. Então, dá pra usar. Tipo, não é o... O mais importante é ter um Pyro, né? O Bennett. O mais importante é ter o Bennett. Então, aí, eu vou usar aqui a Emily. E, de último personagem aqui... Aí, eu posso usar outro Pyro. Por exemplo, aqui, a Xiangling, é uma opção. Eu posso usar aqui a Xiangling pra dar um dano aqui, junto. Além disso, dá a ressonância Pyro, que aumenta o ataque. Então, ajuda também. Então, tem várias coisas aí que... Que acrescenta nesse time, né? Ela vai ser buffada pelo Bennett. Vai ajudar no Burning. Vai buffar o ressonância Pyro ali. E eu vi também que dá pra fazer um time, por exemplo. Se eu não quiser fazer com dois dentro, dá pra eu fazer tipo o National, assim, ó. Dá pra fazer também. Aqui não é a Eula, não, tá, gente? É o K'nichi, pra quem chegou depois. Então, dá pra, eu acho que, usar um time meio parecido com esse aqui também. Eu acho que funciona de boas. Aí, gente, eu vou explicar um pouquinho mais sobre as coisas que eu vou utilizar aqui no K'nichi, tá? Principalmente os times. Eu falei tudo na live, só que aí eu vi que eu gravei errado. Então, vou ter que regravar aqui de novo. Dá pra falar aqui o resto das coisas. Então, a gente tava falando aqui sobre os times, né? Primeira coisa, né? O Bennett, você sempre vai utilizar ele junto com o K'nichi. Aí, como eu já disse antes, né? Você tem a opção de usar o segundo Pyro. Pode ser a Xiangling. Se você quiser aquela de dano, né? Ela combina muito bem com o Bennett. Vai conseguir causar um dano legal também. Se você não quiser usar a Xiangling, você tem a opção de usar a DER também. Você pode usar a DER, inclusive, se você não tiver usando dois Dendros, você pode usar a DER de Memórias da Floresta. Porque o dois Dendros, o principal motivo de você usar dois Dendros, é que o seu segundo Dendro vai utilizar o set de Memórias da Floresta pra tirar a resistência Dendro, né? 30%. Então, você sempre vai ter que ter esse Debuff aí. E a DER é um personagem que consegue utilizar esse item, porque ela vai ser suporte, tá? Ela não precisa dar dano. Ela pode usar esse item. E, além da DER, você também pode usar o Toma, tá? No caso do Toma, ele, como você consegue fazer ali as reações com ele, dependendo do jeito que você usar ele, às vezes você pode usar só ele de Pyro, né? Pra ele dar os Burnings ali de vez em quando, e ele também vai dar Burgeon também, se você usar junto com o Hydro, tá? No caso, assim, o Bennett e o Toma junto não vai funcionar tão bem. No caso, você teria que fazer uma compra aqui só com o Toma de Pyro, né? Aí você teria que colocar um Hydro, pra fazer a reação com o Dendro. E, por último, você teria que colocar outro Dendro aqui, né? No caso, seria dois Dendro, um Hydro e um Pyro, tá? Dá pra você usar desse jeito. Dá pra você usar, ao invés da Nahida, pode ser a Emily também, né? Ou até a Kolei. Em todas as comps, né? Você pode usar esse segundo Dendro aí, pode ser um desses aí. O Hydro pode ser a Yelan, pode ser o Chiquinho, os dois. O Kanishi vai conseguir trocar o ult, apesar da habilidade... Apesar do dano dele, né? Ser dano de habilidade elemental. Ele, mesmo assim, consegue trocar o ult da Yelan e o ult do Chiquinho. Quando ele tá batendo lá, soltando as forradinhas. Eu também esqueci de falar aqui do Baizu, né? Você tem a opção de usar o Baizu também aqui, ó. Dá pra usar o Baizu também como Dendro. Eu acho. E temos que lembrar também, né? Que, com certeza, depois que a Mavoica for lançada... Ela vai combinar aqui nesse time também. Então, provavelmente, você... Eu acho que o melhor time do Kanishi vai ser o seguinte. Vai ser... Bennett. Vamos usar a Mavoica como se fosse aqui a Amber. Então, vai ser assim. Kanishi, Bennett, Mavoica... E... Mais um Dendro, né? Teria que ser pra ter alguém usando Memórias da Floresta. Então... Pode ser aqui uma Nahida ou até uma Emily, né? Vou colocar a Emily aqui, ó. Aqui eu acho que ficaria um time bem forte. Dá pra pôr a Nahida também, né? As duas são muito boas. E... É... Acho que fica bem interessante. Usar um time desse Double Dendro com Double Pyro. A Mavoica... A gente não sabe o que ela faz ainda, né? Mas eu acredito que ela vai, com certeza, funcionar aí junto com o Kanishi também. Certo, galera? Então, essa vai ser a build aí do meu Kanishi, né? Como vocês já viram. Já mostrei aqui a arma. Caso vocês não peguem a arma dele, né? Você pode usar a arma do Ferreiro, que é muito boa pra ele. Essa aqui não. Essa aqui, ó. Extremessor da Terra. Quem fez o web-evento lá de Natlon já ganhou ela grátis. E você pode pegar ela no Ferreiro, né? Eu já fiz vídeo explicando como que pega ela. É bem fácil. Só é mais difícil os protótipos, né? Artefato é o Códice de Obsidiana mesmo. Ampulheta de Ataque, Cálice de Dandendro, Coroa de Dano. A constelação vai ser zero mesmo. E os talentos. Não é pra upar o Auto-Ataque, tá, gente? Eu vou upar apenas o E e o Ult. E se você quiser colocar a Coroa, é o E. O E é o skill mais importante. Certo, galera? Então, comenta aí se vocês vão pegar o Kanishi. Se vocês gostaram aí dos showcases, né? Que saíram aí na internet. E se vocês vão dar tiro nele. Ou se vocês estão guardando aí pra outros personagens. Inclusive, pra quem tá perguntando, fica perguntando pra mim se acha que vale a pena o Kanishi. Eu acho, gente. Assim, minha opinião sincera. É que o Kanishi, ele tá no meio de muitos personagens. Depois dele, vão ter muitos personagens que eu acredito que sejam mais úteis numa conta. Por exemplo, a Shilonen. Tá vindo muito forte. A Shilonen, pra quem não sabe, ela é um suporte gel. Ela vai vir muito forte mesmo. Bem provavelmente, né? Porque não acabou o beta aí. Então, pode ser que ela mude. Mas, até agora, tá quase acabando o beta. E ainda continua muito forte. Não nerfaram nada a ela. Então, pra quem tá perguntando aí, eu acho que compensa você segurar aí gemas pra pegar a Shilonen. Segurar gemas pra pegar a Mavuica. Segurar gemas aí pra pegar uma Nahida, né? Que eu sonhei aí. Eu tive um sonho ontem que ela vai vir aí, né? Na 5.1. E, inclusive, tem a Raiden também. Que está no mesmo banner do que Nishi. E eu acredito que a Raiden continua sendo um personagem muito forte. Apesar dela ter perdido um pouco de relevância nessa última nação. Que deu muito foco ali nos personagens da Hydro e tal. Então, ela continua sendo boa. E C2, ela é um monstro. E ela tem uma arma muito boa também. Então, pra quem quiser, quem tá pensando, tipo, em pegar a Raiden. Vai na fé, porque a Raiden continua ainda sendo muito boa. Certo? Mas, no mais, é isso. Então, vamos ter muitos personagens bons pela frente. Eu só pegaria o Kinnish. Só daria esse conselho pra vocês pegarem o Kinnish. Caso vocês já terminem. Já consigam terminar, né? O abismo 36 estrelas sem problemas. E aí, só queira ele. Porque, sei lá, gostou do personagem. Só por gosto mesmo. Aí, tudo bem. Certo, galera? Então, VG, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like se você gostou. Tamo junto. Até a próxima. Valeu e fui! Farou!